E aí E aí Eu vou entrar no meio dele E aí Contacta com o inimigo Carregando Ele tava carregando Enemigo contact E aí E aí E aí Target in sight Enemy contact Tango, down! Target, no destra! Tango, down! Contact with enemy! Ah, o chato está ali. Ah, o chato está ali. 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 O chato está ali.